Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Nós estamos bem graças a Deus. Começando aqui mais um vídeo para o canal, hoje nosso vídeo está bem diferente, vamos ali numa aventura, dar uma pescada de canoa, então vem acompanhar conosco aqui. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, já deixa aquele like seu abençoado, compartilha aí o nosso vídeo para que o nosso canal venha a crescer cada dia mais, deixa aquele comentário bacana, já se inscreva para você que não é inscrito, vocês são todos muito bem-vindos aqui no nosso canal, tá bom? Um beijo no coração de vocês, bora lá nos seguir nessa aventura de hoje, vamos ver o que vai acontecer, eu vou gravar tudo para vocês e é isso aí. Vamos que vamos, bora, bora pessoal. Pessoal, subir ali em cima do carro para nós já, ó, rasgar o chão. Não esquece de nos acompanhar lá no nosso Instagram, que é arrobajoseli.vidanarroça, vocês lá também são muito bem-vindos, lá estamos 24 horas por dia, em tempo real. E vamos que vamos, pessoal. Ó, o carro já está funcionando. Eu acho que vou ter que ali abrir a porteira, né? Bora, 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 gente. Vê o que vai virar essa aventura de hoje. Deixa eu virar a câmera aqui para vocês aí. Olha, gente, a turma do barulho já está dentro do carro. Vamos embora, vamos ver o que vai virar essa aventura de hoje. Você vai, tá, gente? Olha lá. Todo mundo indo pescar, sendo beliscado pelas muriçoca, por tudo. O que vai virar essa aventura de hoje? Olha lá. Olha lá. Aqui é quase isso que você fritar os peixes. É, nós estamos muito hoje. Nada para fritar os peixes. A mena é bem que isso, hein? Eu fritava, comia coitinho na hora. Meu Deus, carminha. O cara trabalhou até umas horas ali. Está mais lindo que nem casa. Está mais lindo que nem casa. Está mesmo, mas nem casa não tinha ontem, né? Glória a Deus. Chegamos, gente, na casa aqui do vizinho. Aí o povo já está querendo assaltar os pés de Siriguela. Aqui, quem está querendo assaltar o pé, ó, gente. Olha cá dali. Por que você está escondendo a cara? Que agora vai aparecer todo mundo no YouTube. Gente, olha isso aqui. Olha só. Olha aqui, gente. Está cheinho o pé, ó. Só que aí eu vou nas de vez. Porque se eu for nas maduras, tem bicho. Nossa, nós estamos ricos. Vamos chamar aqui. Os parentes. Nossa, pai. Gente, olha aqui. É mais lindo. Pera aí. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Olha aqui. Ó. Olha que linda. Olha o tamanho. Cuidado para não pegar que tem bicho. Cuidado para o dono da casa. O dono aqui agora é nós. Ai. Olha aqui, gente. Ó, gente. Olha aqui. Ó, gente. Bora, bora. Ó, gente. Olha aqui. Bora, bora. Bora. E eu dou um pegas que tá madura Olha lá o tanto Bora ali chegar na casa do vizinho Porque nós já foi atacando o pé de serigueta Ó, as maduras demais, sem bicho, viu? Tem que pegar as de vezinho assim, ó A senhora não saou da bolsa, né? Trouxe a bolsa E aí nós estamos chegando aqui, gente Gente, esse aqui é o irmão do Carlin mais velho É, aí é o Pedro Bala Primeira vez que o Pedrinho tá aparecendo no YouTube, gente E hoje nós vem pilar a boia lá na casa dele É, vamos começar a fazer ela agora, hein? Ali é o lugarzinho onde eu tiro o leitinho dele, ó Ali é onde ele tira o leite, ó Ele levanta duas horas da madrugada Pra poder tirar o leitinho ali, ó Depois eu vou mostrar pra vocês Gente, olha o tamanho desse porco E vocês ficam um mês comendo Um mês comendo... Um mês comendo carne de porco O que é que é? Tem que tirar o leite? É, a boia só, tá ligado? Não, tá ligado só Deixa ele virar, ó Marissa, vocês estão vendo tanto que eu acho Despara aí, ó Deixa a tireira Eu vou ver mais do que a mãe do leitãozinho Virgínia, ela para dentro do mangueiro aí E ele deita junto com o leitãozinho Cadê aquele leitãozinho que tava aqui? Foi embora já, foi tudo Você vendeu? Você vendeu tudo ou morreu? Não vendeu? Não, mas eu tô brincando Eu levei um pouco lá pra outra chá Porque o cara aqui tava mexendo Aí, gente, ó Carne de porco, tenha vontade E o quintal aqui é bem grande Olha aqui pra vocês verem, ó Jabuticaba Só que aqui é jabuticaba Não tem jabuticaba Olha, isso aqui é açafrão As taioba lá no fundo, ó Olha lá Aqui é bem grande, ó Bandaneira, zangola Escocazinha É isso aí, gente Muitas aventuras hoje Olha lá o outro, Bladisela Ele vai pegar aqui Ele vai pegar aqui Vocês sabem o que é frontaipira É isso aqui Olha a boiada do Pedro Bal, gente Essa é a boiada do Pedro Bal É isso aqui Olha a galinha sem rabo Olha a galinha sem rabo Olha os branquinha cabelinhos Aí, gente, ó É isso aí, ó Foi um galizézinho salancozinho Olha o povão aí Olha o povão aí Tudo aí vai filar a boia na casa do vizinho Franga, franga, franga Vai pegar, se você der conta Pode E aí, vai para a panela, viu Pronto Passou a gente aí para nós comendo Aí, ó Olha aqui, ó Olha lá, gente É isso aí Bora, bora E nós não analisa, não Não, não Não, não, não Ó, gente Franguinho caipira, ó Eita Será que vai ficar bom, hein Já não está pronto aqui Tá mesmo, eu estou do lado Acabou, hein Aninho Ela investe, Pedro Não, não está pronto aqui O parque é de boa, rapaz Gracinha Sai Olha o tamanho dos peitão dela Olha o tamanho que é bonito Olha o Carlinho Cupim Que gracinha Rapaz, malandra Olha o tamanho do Carlinho Cupim É dica, fica esse boi, Pedro Que bonito Ah, não Nasceu que dia Nasceu o domingo Que gracinha Pedrinho mais Pessoal aqui agora a gente vai lá Pra ver se a gente consegue pescar um peixe Vou mostrar pra vocês O bezerrinho da tangerina Essa daqui tava lá em casa A tangerina aí gente ali ó aqui tem um ranchinho nessa casa e bem ali é onde a gente vai tentar ir de canoa para pescar de jeito não sei lá velho olha lá nem acabou aquela que você está abrindo outra os pés do bala tio só senta aqui para você espichar suas pés de todo jeito o povo quer te afundar lá no meio daquele trem viu o peito é nosso caba joga você para fora do bar se eu não gostar para o brasileiro boa noite boa tarde você sempre te amei você pode amar mesmo lá no céu oh meu deus do céu gente viu cuidado cuidado eu vou nada não precisa dar as minhocas para eles levarem graças a deus vai acabar logo e nós vai embora cadê as a os lambari que era para o lado não pega não meu deus vai acabar caminhando né que tu gosta ou não vai levar a minha vara não viu ó lá acho que eu vou te ver ó pega um trem lá para nós gente para que que vocês vai lavar isso já tá bom rapaz eu vou ter que vir nadando lá aqui mesmo misericórdia ó tem que voltar com o tucunaré ó tem que voltar com o peixe rapaz eu quero levar gente esses homens aventureiros viu já desamarrou a canoa não desamarrar lá os cabanetes amarraram a canoa carlin chega mais para o meio depois o pedrinho vem ó você arruma desata o trem aí mano meu pai você tá com o telefone no bolso carlin não dói quando meu pai tá no meu bolso gente aqui ó ó o canoa já não vai junto com o trem aqui não pode não morar no outro que você é na mesma hora que tá de bola vira Deus me livre E hoje nós vamos pegar o mar Pronto Ao infinito Eu tiro e te mando Para com ele Meu Deus do céu Cuidado para a vara não engarrachar Vocês sabem nadar cachorrinho, né? Até borboleta Vapo Vapo E aqui, cuidado com as primas Paraíra Jesus amado Para ficar de doido Se ele não voltar Vocês não preocupam não Eu vou ser, minha querida Pega o cubarão aí Tem, eu já vesti foi minha Gente, essa aqui é a pescadora É É a que mais pesca peixe aqui, ó Nas aventuras aí Engarrancham a isca Nas folhas Vira um rolo danado Olha lá Os aventureiros lá no fundo Lá, ó Para vocês verem, ó Olha lá eles lá, ó Vep Gente do céu Olha lá, gente Olha lá, olha lá Cuidado Olha lá, gente Meu Deus Hoje eles pescam Tocunaré Mostrar aqui pra vocês Olha lá, ó Ali, parece que é um lugar Que a pessoa pode ficar Para pescar Aquele azul ali também E aí Lá na frente Lá é onde que tem os peixes E está aqui Pula Lá é a casa do Pedrinho No que é o pasto Aqui é um ranchinho, ó Onde que o pessoal pode fazer a comida Fritar o peixe Quando pescar Minha mãe está ali Olha lá Eles estão chegando lá, ó Olha lá A gente chegou lá agora, ó O Tia subiu lá Para a balsa Não, aqui, ó Tui, cara Alguém vem? Não Já jogou, bairro Você quer vir, Jelice? O motor é bruto Cedo, bairro Não dói, motor, bruto Jesus, amado Misericórdia É gostoso demais Eu acho bom andar nesse trem Tá bacana, velho Ai, meu Deus Deu bacana, mas bateu no fogo É porque é por causa do fogo Eu, hein Aí de lá É a fazenda do nosso primo Chumbim, hein Ali, a minha cacete Deixa eu ver É o riacho do navio No rio Pra gerufo Derrubando Só de cento Só de cento Vai bater no rio No rio No rio No rio No rio Onde nós está indo, moço? Não, ele vai estressar Sangue do cordeiro Aô, pela rio Passar na mata verde Eu, hein É o riacho que estressa lá Aqui pra mim virar pra lá É comigo Meu Deus Tem carteira pra isso aqui, não? O senhor aqui pega uns peixes bons Pra compensar as remadas Esse aqui o bom é pra se errar nesse trem Eu acho que não é mais Não, aqui não pega peixe Se não for numa rede, não Pega não, Pedro Olha o topo A não ser que pegue uma traída, né? Mas é de noite que pega traída E aquele que está pulando lá? Esse teste aí Mas ele tem demais Mas ele tem de arco Nem vai não Meu Deus O negócio é gastanhado Não é nada É cada curva perigosa Meu Deus Olha o carro Ai, Carlinhos Ai, Jesus Agora é o céu Agora é o céu Agora é o céu Olha o tanto que está Faz o bom Ali fica o dia inteiro Não pega Oh, aqui é fora da brincadeira Nunca veio Só se sai lá, Carlinhos É Você acha que nós saímos no mesmo lugar aqui? É Olha o que é lá É a balsa Olha lá, ele foi pra balsa A balsa tombou A balsa tombou aí, senhor Nós viemos resgatar aqui, gente Olha lá Olha lá o pescador Tava sofrido Tinha dez dias aí Sem beber água Sem comer, sem nada Mais azuis Meu Deus Credo Jesus amado E aí, fala alguma coisa Nem beliscou Olha lá Tô chamando lá Fala Quer vir É, tem medo Eu vou, né O meu, o meu, o meu parceirinho Nossa, tio Do céu Não mexe Vai ter que levar ele embora Olha ali Sai fora daí Olha aqui Fica mais pra cá, tio Olha o tanto de manibon Rapaz do céu Aí você até vinha Eu ia pôr o negócio lá em cima E sentar lá Meu Deus Você ia pular dentro É tudo estrelinha Tá mirando eu Cadê o meu do céu Quando eu bati o olho ali Eu falei Gente do céu Sabia que era manibon Não, não, o tanto Nossa Ele tá preparando O Gustavo É que gosta desse estranho aí Estranho é do cu quente, menino Você sai Sai O que? O que? Não põe negócio Não põe negócio lá O que você não ia estar falando, cara? A gente, meu Deus Nós estamos falando de manibono, cara Eu não vou ir nem cagou, hein Não, esse manibono aqui Manibono Não, carinho Meu Deus Você tá com medo? Pegar um, pega mil Aí nós estamos Aí tem que pular dentro Pra você se escapar Aí, mano Você não desce Esse maribono dá um beijo Senão que vem tudo A cordinha da soja Não pegou, não? Não, fica pesando, né? Tá olhando lá Um cagou pro lado Cuidado que é esse maribono Se ele quer o arum Vai vir Eu gosto de maribono também O Gustavo é que gosta O Gustavo ama É Hã? Ô, o Sônia quer vir Mas eu acho que é bom É bom, ó Ali, pra pegar? Aqui, o Sônia quer É bom pra remar É, não tem Esse trem fica pesado, né? Esse trem tá torto, não? Tá na água Não é tomba assim, não Não é tomba assim, não Eu nem sei nada Se tombar, minha filha O telefone do seu é a prova d'água Não Olha lá, mulher Fica doidinha pra vir Fica com medo Aí, ela escuta bem, aí Escuta pra caralho Agora eu não tenho problema de audição, não Eu tô roubando Você quer ficar ali, né? Quando eu arraio lá pro escaltinho? Eu vou ficar ali Se o Curizinho você pula dentro, né? Ah, você é bonzinho, né? Você não é mau, não Eu vou ficar aqui Eu vou ficar lá, caralho É, pode ser Eu fico aqui Né? Não Deixa eu ir embora Primeiro Não Não, eu vou Eu fico aqui Quem que vai dirigir esse trem? Eu não sei mexer aqui, isso aí, não Ud, não dá conta Não, mas é Você dirige caminhonete É o mesmo jeitinho Só exterça Claro Mas vai tudo afundar Estacionando Estacionando aqui, agora Moço, como é que nós vai sair lá? Eu não dou conta de mexer com esse trem, não Ih, aqui já pegou um hotel na época Acabou tudo É, eu falo que ele quer ir Você acha que convém trazer o tio aqui ou nada? É, moço Eu falo que ele não quer vir, não Quero ir procurar Ô, tio, quer vir pra cá? Eu acho que ele já tá Entendeu? Foi errado Que aqueles marimbondos ali Eu tô com medo Rápaz Entendeu? Ah Não sabe luscando Não adianta ficar É, não pega mesmo não Eu não Falar assim que pega Peço das horas Eu não pego não mas hoje o peixinho fica doendo tiramos e as suas aventuras de 2023 só o ouro, graças a Deus agora nós estamos de férias nós estamos no Pantanal, pessoal não é, mãe? não é não? ai meu Deus o carlinho, aquele pequi de minas acabou agora? olha o peixinho aí é, pulou no seio olha olha o peixinho 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 olha o peixe olha o peixe priorities É que agora é no pé, não? É, todo jeito, não vai ter jeito não, vai ter que ir. Carcou na pedra agora. Não posso cair que eu levo lá no seco, mas é porque eu tenho que ir devagar, porque eu sou ruim de escarço. Nossa, viu você, cara? Aí eu vou ali no seco agora, ele tem um quilômetro, ok? Olha, eu vou ali no seco, ele vai cortar pra casa, hein? Vamos deixar ele lá, ó. Nunca, mas você dá sorte de deixar ele, né, o deleite? Hã? Hã? Pronto. Vem, tio! Bora! Tá gostando dessas aventuras, né? É bom demais, senhor. Bora! Onde é que você vai, pai? Hã? Onde é que você vai, pai? Carlinho, não? Onde é que você vai? Você acredita que lá pertinho tem uma caixona de marimbondo? Ele tá no médio de mil marimbondo, ó. Mil! Vai, onde é que você vai? Vai lá buscar o tio. Entra aqui, José. Não! Carlinho, ele não vai! Não vai caber o tio, para com isso! Não, ele é maneirinho. Joga, se fosse eu não ia. Não vai, não. É, carlinho. Vamos lá, ele tá na porta. Ô, você vai lá pescar onde os que estavam pulando. Olha que o Joni tava querendo ir. Carlinho, não é, filho? Nossa! Tem que ter que ter que ter. Ajuda a empurrar, José. É o que você tá com a bota mesmo? Não, entra dentro. Não vai, não, moça. O que você quer caçar? Levar o menino? Ele tá indo lá, gente, resgatar o tio lá, ó. Porque lá onde o tio tá, tem uma caixa enorme de marimbondo, que é perigoso. Perigoso, porque os marimbondo estão indo lá buscar ele de volta, ó. Ih, pode tomar banho ali, na perada? Não, ali, deve ter cobra, menina. Ele não sabe, não conhece. Rapaz, eu não conheço. Ih, coitado, carlinho, abandonado. Por isso que o Pedinho tirou a blusa. Botava o mano pequenininho. Cadê o Pedinho? Tá chegando. Afundou. Olha lá, ó. Ô, tamanho desse tu cu na leia, rapaz, nadando. Pera aí. Pera aí, tio. Aí só dá pra prima. Olha lá. O bicho tá em forma mesmo. Se tu tivesse com o barrigão igual a antigamente, aí... Não dava conta, não. Não dava conta, não. Eu vou pro Pedinho, se não dá conta. Gente, aqui o pé tá cheio de goiaba. Vamos pegar umas goiaba, vamos fazer uns doces. Doce de goiaba. Você não vai vir filmar isso aqui, não, cara de jumento? Vai falar que só nunca subiu em pé igual a pra roubar a goiaba. Menino, ninguém tá roubando nada, assim. Ela deu. Não, ela deu o verde, eu roubava no pé do seu rio. Eu pegava e emprestava, só que eu não devolvia. É? É, ué. Olha lá, ó, pobão, ó. Na hora, ó. Cuidado, rapaz. Ó o macaco, ó, pobão. Tá brincadeira? Ó também desse macaco. Não tava direito. Macaco grande, isso aqui só acontece só na minha rosa. Ó. Macaco roubando goiaba. Isso aqui é pra fazer doce, pra encher sua barriga. Eu não gosto de doce de goiaba. Ah, não gosto. Na hora que tá pronto, todo mundo come. Eu não sou todo mundo igual a senhora falou. Então, em cima das cabeças da senhora aí, ó. Rapaz, lá em cima tem umas... Aqui, o tamanho dessa aqui. Olha pra minha mão aí, ó. Em cima aí, mulher. Em cima da senhora, rapaz. Aí, ó. É essa aí mesmo. Olha que o homem filmou o cachorro cagando no cabo. Eu lá ouvi, meu Deus, mentira. Ele gritando que a minha tia foi assim. Ah, não, Vânia. Dá goiaba aí pra comer. Não, espera aí. Pô, vamos lá. Olha lá, é maçã daquela mulher. Ai. Olha aí que macaco grande, gente. Isso é o gosto. Cuidado, cuidado. A senhora acha que é macaco, mas não é não. Ih, olha o tamanho dessa aqui do meu lado. Eu vou te dar um pau no cachorro, ó. Não sei. O povo é fofoqueiro, hein. Mano, aqui tem uma grandona aqui. É só ribar a mão aqui. Deixa eu pegar essa aqui. Olha lá onde é que esse povo... Olha lá, povão. Mano, sai daí, rapaz. Para aí. Eita, que vó, povão. Oi, Divaninha. Vem cá pra você ver um negócio. Ai, para. Para. Ai, os dois. Igual a goiaba tá caindo, mas que só tá pegando. Ele achou que era qualquer coisa caindo nele. Ai, ele falou que sentia um cheirinho de cocô fitina. Ai, ai. Ai, na hora que ele foi ver... Era um estoletão de cocô do cachorro. Mãe, calma. Desce mais um pouquinho. Tá pegando a senhora direito, não. Pode parar de filmar? Pode. Gente, ó. Peguei uma sacola de goiaba vermelha. Vim fazer um doce. E a minha mãe pegou uns abacate. Gente, eu vou ali agora. Onde que a minha mãe e o José Augusto tá pescando. Vamos ver se eles já pegaram alguma coisa ali. Deixa eu virar a câmera aqui pra vocês. Pegou muito? A minha mãe é uma coisa que eu peguei. Nossa, olha o tamanho. Olha. Vem na hora, Divani. Para com a minha maior. Erra. Gente, olha a pescadora ali. Divani, não tem jeito de trazer a canoa pra pescar ali, não. Peraí. Deixa eu ver aqui. Olha lá, menina. Cada pulo que dá lá. Segura, senão ela vaza, gente. Vaza. Uhul, pegamos um tubarão. Uhul, pegamos um tubarão. Assim é. Rapaz, é cada traíra grande, hein? A Divani tem paciência. Fica jogando pela parada. É desse jeito que pega. O que eu tenho a minha vara ali, eu vou levar. Vai. Não, vem. Gente, olha lá. Troféu da Divani. Nosso pai. Já é a segunda dela hoje, ó. É, traírona. Pronto. 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 De novo, gente. Olha só. Oi, gente. Terminando aqui mais um vídeo pro canal. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo de hoje, do nosso conteúdo de hoje, da nossa aventura de hoje. Já deixa aquele like abençoado. Ajuda a compartilhar aí o nosso vídeo, né? Pro nosso canal poder crescer. Já foi lá nos acompanhar no nosso Instagram, arrobajoseli.vidanarroça. E eu tô aqui, ó, comendo uma ciriguela. E fiquem todos com Deus. E é isso aí, pessoal. Fizemos o vídeo de maior carinho aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Terminar com essa vista aqui, ó. Olha. Beijo, gente. Fiquem com Deus, viu? Até o próximo vídeo. E aí, ó. Tchau. Obrigado.